Este programa tem o patrocínio da Leona Local 183. Eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor, eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz, largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior, faz um milagre em mim. Como saqueu que eu quero subir, o mais alto que eu puder. Só pra te ver, olhar para ti e chamar... Quer comprar carro? Contacte a Aracenon Edmonton e fale com o José da Costa, que lhe oferece os melhores preços nas marcas Buick, Chevrolet e GMC Truck, novos e usados. Não precisa dar nada de entrada. Visite José da Costa e veja os juros praticados a 0% nos modelos selecionados. Ao comprar um carro comigo, novo ou usado, você pode ter a certeza que estou aqui para lhe prestar o melhor serviço, na venda, pós-venda e cada vez que vai ser prestado comigo. José da Costa, um burrito na venda de veículos que para além de ajudar a fazer uma boa compra, faz do cliente um amigo e está sempre perto quando esse precisa dos seus serviços. Aracenon Edmonton, 1220 Edmonton Avenue East, em Massasaga, West Tixi, 905-238-2886 ou linha direta 416-606-7514. Porque o Senhor é o meu bem maior, faz um milagre em mim, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, e entra na minha vida, mexe com minha estrutura, e entra na minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior, faz um milagre em mim, entra na minha casa, entra na minha vida, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior, faz um milagre em mim, guiado pela mão com Jesus eu vou, sigo como ovelha que encontrou o pastor, guiado pela mão com Jesus eu vou, aonde Ele vai? guiado pela mão com Jesus eu vou, aonde Ele vai? guiado pela mão com Jesus eu vou, aonde Ele vai? guiado pela mão com Jesus eu vou, aonde Ele vai? guiado pela mão com Jesus eu vou, sigo como ovelha que encontrou o pastor, guiado pela mão com Jesus eu vou, aonde Ele vai? guiado pela mão com Jesus eu vou, aonde Ele vai? guiado pela mão com Jesus eu vou, aonde Ele vai? guiado pela mão com Jesus eu vou, aonde Ele vai? guiado pela mão com Jesus eu vou, aonde Ele vai? Irei com ele Guiado pela mão, com Jesus eu vou Sigo como ovelha que encontrou o pastor Guiado pela mão, com Jesus eu vou Alô, meu vai Guiado pela mão, com Jesus eu vou Sigo como ovelha que encontrou o pastor Guiado pela mão, com Jesus eu vou Aonde ele vai? Guiado pela mão, com Jesus eu vou Sigo como ovelha que encontrou o pastor Guiado pela mão, com Jesus eu vou Aonde ele vai? Guiado pela mão, com Jesus eu vou Sigo como ovelha que encontrou o pastor Guiado pela mão, com Jesus eu vou Aonde ele vai? Não tem tempo para cozinhar, não há problema Bem no coração da comunidade portuguesa Churrasqueira sem mat e o senso de expor vários pratos tradicionais Poderá levar para casa Destaque para frango no espeto e na brasa Serviço de take-out e catering Para todas as ocasiões especiais Sejam de negócio ou pessoais Contacte-nos, estamos à sua espera E fizemos entregas We cater and deliver Frasqueira sem mat e os no 527 Rogers Road 416-658-4126 Fundada em 1952, Leona Local 183 É o maior sindicato da construção civil da América do Norte Com mais de 50 mil membros na GTA O sindicato que protege os seus membros e familiares Leona Local 183 Vem Topo Ver Um dia uma criança me parou Olhou-me nos meus olhos a sorrir Com caneta e papel na barra Um dia uma criança me parou Olhou-me nos meus olhos a sorrir Caneta e papel na sua mão Tarefa escolar para cumprir E perguntou no meio de um sorriso O que é preciso para ser feliz Amar como Jesus amou Sonhar como Jesus sonhou Pensar como Jesus pensou Viver como Jesus Sentir Sentir o que Jesus sentia Sentir o que Jesus sentia Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria Sorria E ao chegar ao fim do dia Sentir o que Jesus sentia Eu sentia sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria muito mais feliz Ouvindo o que eu falei, ela me olhou E disse que era lindo o que eu falei Pediu que eu repetisse por favor Mas não dissesse tudo de uma vez E perguntou de novo num sorriso O que é preciso para ser feliz Com vocês! Sentir o que Jesus sentia Sentir o que Jesus sentia E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria muito mais feliz Sentir o que Jesus sentia Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria muito mais feliz Depois que eu terminei de repetir Seus olhos não saíam do papel Toquei no seu rostinho e assorri Pedi que ao transmitir fosse fiel E ela deu-me um beijo demorado E ao meu lado foi dizendo assim Amar como Jesus adorou Sonhar como Jesus sonhou Pensar como Jesus pensou Sentir o que Jesus sentia Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria muito mais preferis Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria muito mais feliz Eu sei que eu queria muito mais que mais O NML Construction Group é uma empresa de confiança para todo tipo de trabalho de demolição e escavação com a mais alta tecnologia para o ajudar no seu projeto residencial ou comercial. Contacte hoje Norberto Pai, 2905-636-8860 ou de Windmill Farm, 5.121, First Line, Milton. Deus está aqui neste momento, sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus que Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. Ele é autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar. Mas Deus te quer sorrindo, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar. Mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus que Ele vai ajudar você. Após a dor vem alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. Oh, Ele é autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Mas Deus te quer sorrindo. Oh, 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 Deus te quer sorrindo. Galera, logo. Aliás, eu vou saber em termos de sua propriedade é a própria vida. Como a sua荷ie é a produção, em todo lugar de dinheiro, não se esqueça de falar. A minha direção é 416-528-4724. Eu estará lá desde o começo até o fim. E não esquecamos. Real Estate é a minha vida. Fernando Ferreira, seu profissional real. 905-896-7245. Guiado pela mão com Jesus eu vou, Sigo como ovelha que encontrou o pastor. Guiado pela mão com Jesus eu vou, Aonde ele vai? Guiado pela mão com Jesus eu vou, Sigo como ovelha que encontrou o pastor. Guiado pela mão com Jesus eu vou, Aonde ele vai? Se Jesus me diz amigo, Deixa tudo e vem comigo, Como posso resistir ao seu amor? Se Jesus me diz amigo, Deixa tudo e vem comigo, Minha mão, Purei na sua, Irei com ele. Guiado pela mão com Jesus eu vou, Sigo como ovelha que encontrou o pastor. Guiado pela mão com Jesus eu vou, Aonde ele vai? Guiado pela mão com Jesus eu vou, Sigo como ovelha que encontrou o pastor. Guiado pela mão com Jesus eu vou, Aonde ele vai? Guiado pela mão com Jesus eu vou, Se Jesus me diz amigo, Deixa tudo e vem comigo, Como posso ser feliz, Sair com ele? Se Jesus me diz amigo, Sou teu tudo, Vem comigo, Seguirei o seu caminho, Irei com ele. Guiado pela mão com Jesus eu vou, Sigo como ovelha que encontrou o pastor. Guiado pela mão com Jesus eu vou, Aonde ele vai? Guiado pela mão com Jesus eu vou, Sigo como ovelha que encontrou o pastor. Guiado pela mão com Jesus eu vou, Aonde ele vai? Aonde ele vai? Aonde ele vai? Guiado pela mão com Jesus eu vou, Sigo como ovelha que encontrou o pastor. Guiado pela mão com Jesus eu vou, Aonde ele vai? Este programa tem o patrocínio da Leona Local 183. Guiado pela mão com Jesus eu vou, Aonde ele vai? 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 Obrigado.